Salve galera da FCA Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e o meu nome é Marcos E no vídeo de hoje aí a gente tem 3 dribles pra você passar aí por qualquer marcador Mas são dribles aí bem simplesinho, ok? Não é nada de muito, aqueles enfeites de tiktok, certo? Que você vê por aí, cara, que os caras fazem um malabarismo com a bola, né Marcos? Não, e que não funciona em campo Não, os caras parecem que estão fazendo freestyle, cara, antes de passar pelo marcador, mas não tem como, né? Mas beleza, são dribles... Eu quero ver o cara driblar o Jeromel com aqueles ali Não, não tem como Não passa Cara, são dribles assim, ó, pra você ir contra a marcação, ok? Dar aquela limpada já e já achar um passe, achar uma finalização, ok? Não vai ser nada aqui pra enrolar você Como eu falei, fazer um freestyle antes de dar um drible, cara, não tem como, certo? O futebol hoje tá muito rápido, então são dribles simples e efetivos, ok? E pensando nessa objetividade que o futebol hoje em dia praticamente impõe na gente, ok? O jogo é muito rápido, muito intenso, ok? Então cada toque na bola nosso tem que ser com muita precisão O controle de bola, o drible, a sua gingada, a movimentação O momento correto de fazer as coisas Que a gente criou aí o nosso programa Que tá liberado aí e o link tá na descrição Que é o segredo dos dribles, ok? Então a gente vem durante anos planejando pra vocês aí E também vivendo essa experiência na pele, né? Que aí o João jogamos futebol aí profissionalmente Também nas categorias de base Então a gente jogou competições federadas Contra todos os times aí do Rio Grande do Sul, ok? E a gente passou por cada uma aí que tem alguma história pra contar, né? Bastante Então a gente criou e desenvolveu aí o programa O segredo dos dribles que contém dentro dele 30 dribles, ok? Pra você aí estar aumentando o seu repertório de dribles E além desses 30 dribles A gente separou 15 dribles ali Que estão divididos por posições, ok? Então se você é lateral Tem os dribles específicos pra posição de lateral Se você é volante, meia Também tem os dribles específicos pra você, ok? E o mais importante aí desse nosso método É que você vai ter um cronograma Então você vai saber o que você vai fazer todos os dias, ok? Você já tem tudo planejado pra você Séries, repetições e treinamentos Também contém um módulo de velocidade, agilidade, mobilidade Exatamente, pra você trabalhar o seu físico Porque somente o drible Cara, às vezes é fácil você fazer Mas e você conseguir passar pelo marcador com aquele drible? Cara, os marcadores hoje estão muito rápidos, certo? Então você precisa também treinar a sua parte física Então tudo isso contém dentro do nosso programa E só reiterando aí que é um bônus muito especial E que foi pedido Quando a gente largou lá no nosso Instagram Arroba Team FKBR A gente pediu o que vocês querem dentro desse programa Que a gente vai trazer aí a mais pra vocês, ok? Então um pedido aí dos inscritos, seguidores da gente Que é o momento correto de você dar o drible E é um bônus especial com análise tática, ok? Então como é que a gente fez? Cara, não adianta nada você pegar e saber dar um drible Ter velocidade e fazer E fazer no momento errado Sem objetivo nenhum Você não gerou nada dentro do jogo Você só prendeu a bola e o jogo tá passando E nada funcionou, ok? Então você vai saber o momento correto de dar o drible Pra você criar uma situação aí de contra-ataque Uma situação aí de gol, de cruzamento De finalização Enfim, diversas situações aí que realmente funcionam dentro do jogo, ok? Sem enrolação, vamos parar de falar do segredo dos dribles E vamos passar aqui para esses três dribles Eu só peço que você deixe o like no vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito Ativa aquele sininho nas notificações, né? Já sabe, já sabe E vamos passar para o conteúdo Então jogador, nosso primeiro drible aqui Bem simplesinho, como eu falei Mas muito efetivo Isso aqui, cara, é um drible Que muitos jogadores aí utilizam Principalmente na Copa do Mundo aí A gente viu bastante Que é aquele drible Que você vai enganar Com a sua ginga de corpo Certo? O Messi faz demais esse drible É o Rafinha da seleção brasileira Faz muito esse drible também E que ele consiste em quê? Você vai estar carregando a bola Contra o marcador, ok? Então você vai estar usando a sua velocidade Já imprime uma velocidade muito boa Quando você chegar próximo dele Você vai dar ameaçada para um lado E você vai cortar para o outro Ok? Então o principal esquema desse drible É você carregar a bola Ameaçar e já tirar Certo? Você não pode ir para cima do marcador Pensando em outra coisa Não, o seu drible é esse Então você já vai e já executa rápido Certo? É um drible muito bom para finalização Dribble muito bom para você Tirar da marcação e já enfiar um passe Muito bom para você jogar para o fundo E fazer um cruzamento Ok? Então ele é muito simples e muito efetivo Vamos passar aí por exemplo O segundo drible então A gente vai fazer uma leve finta de corpo Ok? Então você pode fazer esse drible Tanto com a bola parada Ok? Por exemplo Você está na linha lateral aqui Você está parado no lance Quanto com a bola em condução Contra o adversário Ok? Então os passos são os seguintes Ou se você estiver em condução Ou parado É do mesmo jeito Você vai estar com a bola O passo 1 Você vai passar o pé por cima da bola Ok? E o passo 2 Você vai tirar Certo? A única coisa que eu digo para vocês é Não é só você fazer assim E achar que o marcador hoje em dia Vai ir no olho Só com o seu pé Certo? Então você tem que fazer uma gingada Um pouquinho mais acentuada Você joga para lá Você tem que enganar o adversário Que você vai vir para cá E daí você sai para lá Certo? Você praticamente deixa a bola Óbvio Não estou cobrando Que você deve ser um garrincha Que fazia isso brincando Pô, seria sacanagem Mas você tem que sim Fazer um jogo de corpo bacana Para funcionar esse drible Senão você vai fazer Uma coisa muito feia ali E não vai funcionar Jogador Vamos passar aqui rapidinho Agora para o terceiro drible Que já está até anoitecendo Aqui na nossa cidade Beleza? Mas como é que vai funcionar esse drible? Esse drible é bem simples também Como a gente já falou desde o início E você vai fazer dois cortes Ok? Então presta bem atenção Porque na sua condução de bola Ela tem que ser muito perfeita Para funcionar Certo? Então vamos lá Você vai estar conduzindo a bola Certo? E aí você vai dar uma leve cortada Para o lado Então você vai cortar para dentro Sempre Então se você é perna direita Que nem eu Você deu uma cortadinha para cá Ok? E o marcador vai achar Que você vai para lá Certo? Só que aí você vai estar na condução E você vai cortar de volta para cá Ok? Então você vai cortar com a perna direita Vamos lá Passo 1 Cortou com a perna direita E logo em seguida Já vai cortar com a perna esquerda Sempre para dentro Ok? Os dois cortes para dentro Você vai enganar o marcador Quando ele achar que você vai Para o lado esquerdo Você vai voltar para o lado direito Se você é canhoto Você só vai fazer o contrário Corta para o lado direito primeiro E depois você vai jogar Para o lado esquerdo Ok? Vamos lá Então jogador ou jogadora Esse foi o vídeo de hoje Três dribles aí Muito top para vocês Eu espero que vocês tenham gostado bastante Eu também espero que vocês tenham aprendido aí Bastante esses dribles Ok? Que vocês utilizem Até porque eles são muito objetivos Muito eficaz E vai te ajudar bastante aí Na hora do seu jogo Na hora do treino também Enfim Quando você estiver em ação Com a bola no pé Você vai ter aí um repertório bacana Ok? Então esse é o nosso vídeo É o nosso conteúdo gratuito Já pensou o que tem dentro do nosso programa Que a gente desenvolveu Com anos de experiência ali Então vai no link na descrição E acessa aí O segredo dos dribles Bom, como a gente já falou Dispensa comentários A gente vai ficando por aqui Eu só peço que você deixe o like No vídeo aqui no canal Se inscreva se você não é inscrito Ative o sininho das notificações Para você não perder as notificações Do nosso canal Ok? Porque olha o bacana Que é o nosso conteúdo aqui Gratuito para vocês Ok? Você entra aqui no nosso canal Você encontra aí, cara Diversos treinos Tutoriais Enfim, cara Muita coisa legal aí Para você estar evoluindo Certo? Então vem com os guris Que é sucesso Muita coisa legal aí Muita coisa legal aí Muita coisa legal aí